E ae, Sun aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bem galera, hoje vai ser o spoiler do novo arquétipo de Blazing Vortex, o Spree Guns, que parece que é a nova história da Ecclesia e do Farley Arbas viajando pelos mundos. É bem interessante eles estarem seguindo essa história dos dois agora. Enfim, vamos lá. O arquétipo parece que é todo de fogo e todo de máquina. E começamos pelo Spree Guns, Rocky, level 4, Terra, Máquina, 1800, item 0 de defesa. Você pode usar o primeiro e segundo efeito dessa carta ou exporturno por nome. Se essa carta é normal ou special, você pode agitar um Spree Guns, monstro, no seu grave ou um Vast Desert Gold Gondon, exceto ele mesmo, né? Você pega pela sua mão. Ok, então quando ele é invocado você pega uma carta de volta pra mão. Legal. Qualquer monstro, né? Ou esse Vast Desert. E segundo efeito, se essa carta está na sua mão, campo ou grave, legal que é o fato que está como grave também. Você pode agitar um Spree Guns, a que se você controla, coloque essa carta como material nele. É basicamente um Whip Tail que se coloca como material no grave. É algo bem interessante, algo bem inovador que a gente não vê. Não é tão inovador assim porque o Zodiac faz isso, mas tudo isso é uma carta bem interessante, né? Na próxima carta, Spree Guns, pede. Level 4, Terra, Máquina, monstro de efeito, 0 de ataque, 2 de defesa e você pode usar o primeiro e segundo efeito dessa carta, talvez por turno, por nome. Primeiro efeito, você pode tributar essa carta e tentar agitar o monstro Spree Guns no seu grave, exceto ela mesma, dei Special Summon nele. Ok, o interessante é que isso aqui é fogo máquina, tá certo? É máquina e tem 0 de ataque, ou seja, isso aqui é alfa de machine duplication, tá? E se essa carta está na mão, campo ou grave, você pode tarjetar um Spree Guns, Exceed que você controla, coloca ele com material, então tem um segundo efeito igual do Rock, né? O que é interessante dessa carta mesmo é que é alvo de machine duplication, né? Você tributa essa carta e tarjeta um Spree Guns no seu grave e dá Special Summon nele. Ok, isso aqui pode trazer qualquer Spree Guns, inclusive Link e Exceed que o deck tiver, né? Enfim. Spring Guns Banger, level 8, fogo máquina, 500 de ataque, 200 de defesa, também é alvo de machine duplication, bem interessante. E você pode usar o primeiro e segundo efeito dessa carta, talvez por todo, por nome. Se essa carta está na sua mão, campo ou grave, você pode agitar um Spree Guns, Exceed que você controla, coloca essa carta com material nele, né? Igual ao efeito dos outros dois. E segundo efeito, você pode banir ambas essa carta e o monstro Spree Guns do seu grave e adicionar uma carta Spree Guns da deck pra sua mão. Ok, então o deck provavelmente já vai usar Foolish, né? Por esse fato dele ser o buscador do deck, né? Se banindo e banindo outro monstro Spree Guns. Ok, ok, nada demais eu comentar. Então, temos uma carta que recupera as coisas do grave, temos uma carta que é basicamente um monstro reborn até certo ponto, né? E temos uma carta que busca, banindo outra carta, beleza. E temos outro monstro também, né? Spree Guns Captain Sargos. Level 8 Fogo, Máquina, 1800, 2800, você pode usar o primeiro e segundo efeito dessa carta, talvez por turno. Se essa carta está na sua mão, campo ou grave, você pode agitar um Spree Guns, Exceed que você controla, coloca essa carta com material nele, né? Igual aos outros. Segundo efeito, durante o turno do seu oponente, você pode tirar o material de um monstro que você controla e então agitar o monstro Facebook do campo, destrua-lo. Ok. Ok, e o monstro Spree Guns, Spree Guns Exceed, que tem essa carta como material, quem é de ataque. Então, se você tiver ele no campo, basicamente, você tira o material de um bicho seu e poupa uma carta no campo. E o tirar material é custo, é, tirar material é custo, então não vai entregar efeitos. Ok, ok, ok. Aí temos o Exceed, é o primeiro Exceed do deck, primeiro e único, pelo que parece. Primeiro e único Exceed do deck, Spree Guns, Ship, X-Blower, Rank 8, Fogo, Máquina, 2,800, quer dizer, 2,800, não. Rank 8, Fogo, Máquina, X-Seed, 1,600 e 2,500, dois e mais monstros level 8, ou seja, é genérico, né? Você pode usar o primeiro ou o segundo efeito dessa carta, talvez por turno, por nome. Primeiro efeito, escolha uma Monster Zone ou um Spell Trap Zone no lado de campo do seu oponente. Tire qualquer número de materiais dessa carta, e se você fizer isso, destrua cartas que seu oponente controla até o número de materiais que você tirou naquela zona de monstro, ou nas zonas, ou e nas zonas de monstros e spell traps no topo, embaixo e nas zonas adjacentes. Eu não sei se vocês entenderam, né? Vamos supor, você tá contra o seu oponente, tá bom? Então, ele tem... é... mais fácil aqui. Zona de campo e Yu-Gi-Oh! É mais fácil mostrar isso daqui. Essa aqui é a mais atual? Essa aqui é a mais atual. Beleza. Deixa eu colocar aqui pra cá. Pronto. Vamos supor que seu oponente tem um monstro aqui, né? Na 1. E tu tem... e esse boneco tá com 4 material. Ou seja, tu pode escolher essa zona, tirar 4 materiais, destruir 1, 2, 3 e 4. Ou você pode ir, por exemplo, se o seu oponente tem um monstro aqui na extra-monstros e zone, né? No lugar... nesse... aqui. Você pode escolher essa zona e destruir 1. 1... você pode tirar 2 materiais... Você pode tirar 2 materiais, destruir ele e esse daqui. Se seu oponente tiver um bicho bem aqui, você pode tirar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é bem interessante. É como se fosse uma bomba, tá ligado? A bomba cai aqui e aqui são, tipo... é os resquícios da explosão, tá ligado? Então, é... é um flavor bem legal. Que nem o pessoal do Magic diz. É um flavor. Essa carta tem flavor. Enfim. Bacana esse efeito, né? E é genérico também. O fato de ser genérico é bem legal. E ele basicamente destrói 2 cartas. E durante a main phase ou battle phase do seu oponente, você pode banir essa carta até o final do turno. Então, é basicamente o efeito do redower, né? De monstro. Então, ok. 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 É basicamente pra ele se proteger e ir no próximo... Nossa, que legal! Então, a interação é a seguinte. No deck, né? Você faz o X-Blower e tira 3 materiais, né? Por exemplo, você destrói 3 cartas do oponente. Aí, na main ou battle phase do seu oponente, você ativa o efeito dele, banhe tudo. Quer dizer, banhe o X-Blower. No seu turno, ele vai voltar. Aí você pode ativar o efeito de todos os Spear Guns no grave e equipar no X-Blower como material. E você vai poder ativar o efeito de novo, tá ligado? Então, é um efeito bem legal. Um efeito bem bacana. Vamos lá. Primeiro é o Spear Guns Watch. Spear Card. Você pode ativar uma por turno. Adicione uma Vast Desert Gold Gondola do deck pra sua mão. E se você controla Vast Desert Gold Gondola na sua zona de campo, você pode aplicar esse efeito. No lugar. Adicione um monstro Spear Guns do deck pra sua mão. E envie um Spear Guns pro monstro do deck pro cemitério. Ok. Ok, então é basicamente a spell do tênis lá, né? Que busca os tênis. Beleza. Vast Desert Gold Gondola. Que é o campo deles, né? Você pode ativar o segundo e terceiro efeito dessa carta vez por turno. Monstros, Exceed e Spry Guns no campo ganha um mídia ataque. Ok, então esse boneco aqui vai ficar com 2.800. Se você não controla um Spry Guns Exceed, você pode descartar uma carta de Spry Guns. 10 pessoas somam de um monstro Spry Guns Exceed do seu chefe deck. Ok, então essa carta é o que faz o deck funcionar. Pronto. Porque eu tava olhando aqui, né? Os efeitos de monstro. Falaram, nossa, não tem nada realmente que ajude você a fazer Exceed, tá? Tipo, os bonecos são level 8, os bonecos são level 4, etc, e tal. E, bem, aqui temos uma carta bem boa, né? Que se você não controla o Exceed, você descartar uma carta de Spry Guns e gera um Exceed. E essa própria carta de Spry Guns, você pode colocar como material, né? No caso do Ex Blower. Então, bacana. E o terceiro efeito. Se uma carta Exceed que você controla, deixa o campo por efeito de carta, você pode até agitar um monstro que sua potente controla. Ele não pode atacar pelo resto do turno. Ah, então isso aqui já comba com o segundo efeito do Ex Blower, né? De ele sair do campo por efeito e você fazer um monstro que não pode atacar. E também isso comba com a ideia da Battle Phase. Então, legal. Eu gostei da carta, cara. Ajuda bastante o deck. Não é que ajuda bastante, mas... Essa carta faz o deck funcionar. Essa carta, com certeza, faz o deck funcionar. E, na minha opinião, esse deck vai usar Danger. Assim, na minha opinião, achismos e chutando aqui as coisas. Mas eu acho que esse deck vai usar Danger. Eu acho, tenho quase certeza que esse deck vai usar Danger. Pelo fato dos bonecos que são level 8, pelo fato dos bonecos que terem efeito no Grave, etc. Então, próxima carta. Spirguns, Cal. Normal Trap Card. Você pode levar o primeiro e segundo a vez por turno. Como hard ones por turno. Target um monstro Spirguns ou Falling Air Brass no seu Grave. Daí se posicionando nele. Ok. Então, é basicamente um monstro born para Falling Air Brass ou para um monstro Spirguns. E, durante ambos os turnos, exceto durante o turno que essa carta foi enviada para o cemitério, Você pode banir essa carta e um outro monstro fusão do seu Grave. Então, Target um Spirguns, exceto quando você controla. Coloca o material um monstro fusão que liste Falling Air Brass com o material de fusão do seu estulek naquele alvo. Ok. 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 Não tem muito comentário sobre essa carta, não. É porque, para quem não entendeu, essa lore nova aqui, né? Como eu falei, é o Falling Air Brass viajando pelos mundos. E, se não me engano, acho que é procurando aliados, alguma coisa assim. E bem. Ok. Spirguns Blast. Normal trap card, você pode avalar um por turno. Se você controla um monstro Spirguns, escolha uma main monster zone do seu oponente. Se tem um monstro face-up naquela zona, ele não pode atacar diretamente e tem seus efeitos negados. Até falando desse turno. Se não tem nenhum monstro naquela zona, aquela zona não pode ser usada pelo resto desse turno. E se você controla um monstro fusão, que liste e fala em Air Brass como fusão de matéria, você pode escolher duas zonas para esse efeito. Ok. Basicamente, é uma Breakthrough Skill, né? Até certo ponto. É um off-end chain, digamos assim. Não é uma trap contínua, mas é quase um off-end chain. Se você controla um Spirguns, isto controla uma fusão que liste e fala em Air Brass, você escolhe duas zonas e nega dois efeitos. Ou você escolhe duas zonas para não ser usadas. Ok. Teremos a fusão do Fallen Air Brass aqui para estar falando lá embaixo. Mas temos antes disso duas cartas de Tribal Gate para estar falando. Que inclusive eu preciso estudar um pouquinho o Tribal Gate, que já está chegando, né? A coleção já começou a ter spoilers essa semana. Tribal Gate Rendezvous. Quick Play Spell. Você pode ativar uma por turno. Quer dizer, o primeiro e o segundo efeito vez por turno. Target qualquer número de bestas, bestas e guerreiras ou bestas aladas linkadas que você controla. Eles ganham 600 pontos de ataque até o final desse turno. Ok. Se uma besta, besta e guerreira ou bestas aladas linkadas que você controla poderia ser destruído na batalha ou efeito de carta, você pode banir essa carta no lugar. Ih! Isso aqui pode ser ativado na Magistep, né? Para algumas coisas engraçadas e proteger a sua besta de destruição. Ih! Tribal Gate Kit. Que se não me engano... Dei com Varte aqui. Ah, meninazinha. Beleza. Leva 2, fogo besta. Se é 100 de ataque, milho de defesa, você pode usar o primeiro e o segundo efeito dessa carta, talvez por turno, por nome. Você pode banir qualquer número de monstros, besta, besta, guerreira ou besta alada do seu grave. Dei especial seu nome de monstro, besta, besta, guerreira ou besta alada link. Com o mesmo link rate, igual o número de monstros que você baniu do seu deck. E também você não pode usar aquelas cartas como material de link pelo resto desse turno, exceto besta, 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 guerreira ou besta alada. Se essa carta é enviada para o cemitério, você pode adjetar uma carta Tribal Gate. Oh! Você pode enviar uma carta Tribal Gate daqui para o cemitério, exceto ela mesma. Sendo bem honesto, eu não sei até que ponto essa carta é boa, tá bom? Porque faz um tempinho que eu li as cartas do Tribal Gate, então tá me falhando um pouco a memória. Então vocês aí que manjam mais do Tribal Gate podem me responder se essa carta vai ser boa ou não no deck. Mas não, Foolish é bacana, né? Então Foolishzinho é sempre legal. É uma carta também, não é só monstro. Interessante. E temos a fusão do Fallen Arbaz, né? Junto com os bonecão aqui, né? Junto com os brigantes. Beleza. Splint the Steel Express Dragon. Level 8 Dark Máquina Fusão, 2 e 500, 2 mil. Materiais 1 Fallen Arbaz e 1 monstro de efeito que foi invocado especial esse turno. Você pode usar o primeiro e segundo efeito dessa carta vez por turno durante a sua main phase. E você pode mover essa carta para outra main monster zone no seu lado do campo. Então, destruir todas as cartas face-ups na coluna que essa carta está. Basicamente. Então, é basicamente um efeito de um Tiamaton. Para quem conhece o Tiamaton, o level 4zinho lá. É basicamente isso, né? Tem alguma outra carta que faz isso? Tem. Tem outra carta que faz isso que é o... Nossa, é um alienzinho esquisito level 5 que muda de coluna. É um boneco aleatório assim. Enfim, tem isso. Segundo efeito. Durante a end phase, se essa carta está no grave porque foi enviado lá esse turno, você pode pegar um Spring, um monstro, ou um Fallen Arbaz do deck. Quer dizer, ou um Fallen Arbaz, adiciona para a sua mão, ou dê especial sua mão nele. É basicamente o efeito do Ash, Dragon, né? Dos Dogmaticas. Só que ele traz Esperigans, né? Ok. 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 Tem alguns Spring Guns que vale a pena trazer, assim, que nem a Ecclesia. Tem esse, que você pode trazer o Rocky. Que é interessante. É, eu acho que é só o Rocky, não? É, o... Você pode trazer o Rocky, você pode trazer o Sargos também, se você tiver o Exceed no campo, mas eu acho que é só. Enfim, e a última carta tem uma carta de Dogmática. Dogmática Genesis. Você pode ativar uma por turno. Trajete um... Uma fusão Syncron, Exceed ou Link, que está banido. E o monstro de efeito que o oponente controla, que é do mesmo tipo da carta que você escolheu, né? Retorne a carta banida para o Shivek. E se você fizer isso, negue os efeitos daquele monstro do oponente. Ih, ok, né? E uma coisa que eu queria saber, que vocês me falassem, o que é esse boneco aqui? O que é essa meninazinha? Que parece que ela é importante para a Lori. E o Fallen Arbaz agora está de nave. Enfim. Ok. E o Fallen Arbaz aqui, capturado. E junto com a Eclésia. Enfim. Esse foi o arquétipo, o Spring Guns. Eu achei interessante, mas nada demais. É uma mecânica legalzinha, tá ligado? Mas, ao meu ver, não é nada de novo. O Spring Guns não apresenta nada de surpreendente como mecânica, na minha opinião. E é isso, cara. É legal o deck, mas não é nada demais. Certo? Eu não acho que vai ser meta. Eu acho que vai ser só mais um arquétipo que vai existir. Que nem Slata. Que nem tem, tá ligado? Vai ser um arquétipo que vai existir. E, então, é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos os que acharam o vídeo. Agora, se possível, dá aquele like maroto. Porque ajuda demais na divulgação do vídeo do canal. E valeu, falou e até mais.